Inscreva-se! E aí, guys? De boas! tida tida e tida mas sem touca é igual a frio e com touca só derrota? como assim véi? eu ganhei mais com touca do que sem touca juro pra você jako o cara deu um flash internal ator juro mano porque o volume do OPZ tá tão baixo? que estranho véi vai pegar mago boss na superliga? eu vou vou falar aqui também tá ligado? Sim, vou Vou falar minha pula aqui no stream Do que eu vou jogar No sábado Todo com Minerva Ah, nego me denou um Minion, cara Não, eu pego dois nessa porra aqui Os caras são bons demais, véi Meu Deus Caralho, véi Meu último jogo com Shen e suporte O cara jogou mal demais também Esse aqui tá emocionado também Porra, velho Foi muito precoce Eu não tô nem em 3 Eu não consigo dar follow-up nisso Tô subindo aí, né Tô subindo aí, tô subindo aí Eu não consigo passar aqui não, véi Pra te ajudar, pode entrar no mar Tô subindo agora, tô subindo, tô subindo Flash o got Tô fudido também Tô nada Foge mesmo, maluco Ah, o Shen vai morrer de novo, cara Se ele reclamar que eu não fui com ele, tá trolando, véi Time criminoso, véi Que porra Tá de sacanagem, maluco Ai, velho, é brincadeira um bagulho desse É brincadeira, bicho Ah, fui forçado antes do meu item Muito ruim Toma pressão O bot tá full cagado, menino Eu poderia dar B agora pra pegar meu item Mas eu vou continuar pra colocar pressão Os caras tão muito cagados Tomaram muito skill minha Bom, eles vão ter que dar B, véi Não conseguem ficar aqui não Lá, o cara não deu B Ah, TP, 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 TP Caldo, véi Não tem mais nada Tô longe Tá, sem Flash, sem Rio, Lúcia O Mikael mata esse pá Ah, ó Nice Nice, caralho Que isso, os caras foram mid, véi Tamo chegando aí, véi Shen não tá 6 ainda Que isso, véi O bot já tá dando roaming, caralho Cadê o Rugot, véi? Ele tá subindo Sipa Não, tem aqui, bot, véi Não posso top, não Bot tem muito wave Nossa, se... O que aconteceu nesse mapa agora foi, tipo, deprimente, véi Nem tem mais perdido que o segundo tiroteio O Raz é o Mikael, é O Aiel é o Kayin Os caras tão chegando já pra ajudar ele, mina Tô indo por aqui Acho que vai dar merda isso, véi Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Ah, eu trolei muito Vai dar... Ai, 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 ai Nossa, eu entrei na range sem querer, véi Tá, tô bem forte Tô sem ult, véi Ô, peguei o Lúcia Sem dash, Lúcia Nice, nice Tô no Kayin Sim, a Sereia tá fazendo nada E a má fight é o maior fácil pra ele, pô Opa, brilhado aí pelas estrelas Que é? Vai tudo isso hoje, filho de Camichu e filho de Santana, né, mano? Surpresa, mutfuck Tô 1-0-11 Tô disputando com o Shen, caralho Não pego uma killzinha, cara Vou funkear vocês Hum, tô sem ult Sim, a Sereia tá fazendo nada Então tem ele, porra Demorou muito Tô nem farmando esse game aqui, só porrada Rise podia ir pra side, né? Fazer a boa pra mim Robo! Não quer pra side, eu pego a ward Ah, se falar que não tô com o passeio em dia Infelizmente não tem o que fazer, né? Prozíssimo essa porra aí de ter ficado mid Na hora que eu reparei o jeito que tava o mapa Era tarde demais Ah, a gente tem montanha Não, por que que você entrou agora? Ah, deu uma kill de graça pro cara Tá bom, né? Não tem uma ward pra mim, velho Tem uma ward, Minerva? Não tem onde eu dar TP, porra Calma aí que eu tô chegando Ah Cuidado Nossa, eu não consegui Põe ele, é muito chato, velho Caralho Ah, surpresa, mtf Eu não sei por que comigo que eu não deu EW Mas matou Esse jogo aqui foi Double Sedex Ah, eu sabia qual era até aqui, velho Full Dance Caralho, o nego tá forçando muito, velho Cheguei Ele joga bem mal com o preço do jogo Mas tá jogando bem as fights, pelo menos No que que eu cheguei no bot, cara? Porra, velho Não, mano Ele tem que tá aqui Ah Vai pegar Vai pegar Flechou Acho que não Matou todo mundo aqui, pô Ou não, né? Só sai Que isso, velho Shame ultou, mano Isso aí é loucura, velho Pá, deu o taunt ainda 2, 2, 19, cara Peguei nada de kill God Goddess We break down Caving in To our doubts Faces filled With sadness When words are said To our doubts By we break down